Oi gente, eu sou a Ju e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o livro Prelúdio do Acaso. O livro que eu escolhi para falar hoje com vocês é uma antologia de contos do autor Fábio Batista. Essa antologia está sendo vendida na Amazon no formato de e-book. Se você não tem um Kindle, que foi a maneira como eu li esse livro, você pode ler no seu celular, você pode ler no seu notebook, você pode ler no seu tablet, onde você quiser. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse livro e dos outros livros que o Fábio Batista tem. Ele tem mais algumas antologias de contos e também tem o seu primeiro romance que ele acabou de lançar faz pouco tempo e eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Prelúdio do Acaso é composto por 10 contos fantásticos com diversos seres sobrenaturais. Cada conto tem começo, meio e fim. Eles não têm continuidade, o primeiro não faz ligação com o segundo e assim, cada conto é uma história única. Mas apesar deles não terem ligação uma história com a outra, eu senti que a forma, a ordem com que eles foram colocados deu uma certa liga, sabe? Deu uma continuidade bacana na leitura, que faz com que você não perceba que você está lendo, 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 até que você perceba que você leu todos. E também uma característica que acontece em todos os livros, que é uma grande mudança. Seja ela positiva ou negativa, cada livro, um dos personagens, normalmente o personagem central, passa por uma grande mudança na sua vida e que vai fazer toda a diferença na história. Então eu senti que isso é o que interligou os contos. Eu não conhecia a escrita do Fábio, esse foi o meu primeiro contato com o autor e eu confesso que eu fui extremamente surpreendida. Sempre assim que é o primeiro livro de um autor que eu vou ler, eu não vou com muitas expectativas para não me frustrar, de repente não é nada daquilo que eu estava imaginando, mas eu confesso que o Fábio me surpreendeu positivamente, porque ele tem uma narrativa super rápida, super ágil e envolvente. Você começa e precisa, você sente aquela necessidade de terminar a história para você saber o que está acontecendo, como ele vai finalizar aqui. Logo no primeiro conto, a gente começa com uma elfa, um ambiente super legal, super bonito e tal, e acontece uma determinada situação que a gente percebe uma característica do Fábio, que o Fábio não é uma pessoa extremamente tranquila, ele é um tanto sádico com os seus personagens. Se o personagem tem que passar por uma situação difícil, então ele vai passar. Se ele tem que sofrer, então ele vai sofrer. O Fábio não poupa os personagens das coisas ruins que acontecem, e as histórias têm que revirar voltas extremamente impactantes. Esse primeiro conto já deixou isso claro, foi isso que me prendeu. Apesar do primeiro não ter sido o meu favorito, eu tenho três que são super favoritos, o primeiro conto foi o que realmente me fisgou. Então eu achei muito interessante a forma como o Fábio distribuiu os contos, acho que isso é muito importante. Mesmo que os contos não tenham uma ligação, uma continuidade, é importante que você já coloque um que mostre a que você veio, né? E eu achei que o Fábio conseguiu isso com o primeiro conto. Eu vou comentar sobre os meus três contos favoritos, não vou contar a história deles, porque senão estragaria, seria um spoiler, eu acho isso muito chato, mas eu vou contar porquê que eu gostei tanto. O primeiro conto que eu gostei muito foi o Beijo Prometido. Esse conto, ele é um pouquinho, assim, digamos que mais leve, ele tem uma narrativa doce, é uma história um pouquinho mais, até, de certa forma, romântica, e eu fiquei extremamente empolgada com esse conto, acompanhei com muita alegria, são cerca de 15 a 20 páginas cada conto, se eu não estiver enganada, e o Beijo Prometido foi um dos meus preferidos. O meu segundo conto favorito foi o Prelúdio do Acaso, que eu achei a história muito legal, a maneira como as coisas foram se desenrolando, as coisas foram acontecendo, foi um conto que me chamou bastante atenção e me fez ficar bastante presa na história. O terceiro conto que eu gostei demais foi O Paladino, e esse conto, eu acho até que ele mereceria um livro único, um livro que falasse somente da história do Paladino. Pois a maneira como esse conto finaliza, deixa um super gancho, apesar de concluir a história do conto, aquela situação que precisava ser finalizada, deixa um gancho para um desenvolvimento maior dessa história, então eu realmente gostaria de ver um livro único com a história do Paladino. Fica a dica para você, Fábio, não sei se você já pensou nisso, mas se não pensou, comece a pensar, porque eu acho que daria muito certo uma história do Paladino. Os contos, eles têm mais diálogo e um pouco menos descrições, o que eu acho extremamente importante, porque o conto é uma história muito curta, né, você não tem 200, 300 páginas de desenvolvimento, então você tem que fisgar o leitor em pouco tempo. Então eu acho que os diálogos funcionam muito bem para isso. É lógico que sim, essas descrições são extremamente importantes, né, para você se situar, para você emergir na história, né, para você entender o que está acontecendo. E o Fábio soube dosar extremamente bem isso, então as descrições são muito legais, você consegue se colocar no lugar, visualizar aquilo, né, na sua mente, o que está acontecendo, mas os diálogos são um ponto forte de todos os contos, eu achei muito legal. São todos contos de fantasia, mas a gente tem comédia, a gente tem um pouquinho de romance, a gente tem mistério, a gente tem aventura, tem tudo o que vocês imaginarem, extremamente bem dividido. Isso também é muito importante, porque agrada a todos os gostos, né, se você gosta de mistério, vai ter, se você gosta de comédia, vai ter, e tudo mais, tudo de uma forma extremamente equilibrada. Eu gostei muito dessa leitura, recomendo muito para vocês, é um livro rápido de se ler, e o Fábio é uma pessoa extremamente simpática, vale muito a pena conversar com ele também, pegar o contato, vou deixar o site dele aqui embaixo também. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu quero saber se foi, se você gostou tanto quanto eu. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. E se você não me segue nas redes sociais, toque todos os links para você começar a seguir agora mesmo. E o link do livro do Fábio está aqui embaixo, como eu já disse, o link da Amazon para vocês comprarem, para vocês conhecerem o trabalho dele, tá? Um super beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Fábio está aqui embaixo,